E aí galera, tudo certo? Olha só, seguindo a nossa série, dá pra dizer que isso é uma série? Vai virar uma série? Não sei, talvez. Olha só, seguindo a nossa série de analisando coisas que os fãs criaram pro GTA 6, hoje nós vamos analisar mapas. Vê se esses mapas que a galera criei pela internet faz sentido e tal. Lembrando, isso aqui são mapas criados por fãs, que os fãs criaram aí, não são mapas verdadeiros. Quer dizer, pode ser que um deles aí seja verdadeiro, a gente não sabe, né? Vai saber, nunca se sabe. Talvez um dos mapas que a gente acha que é falso, que a gente vai analisar hoje aí, seja verdadeiro. Você pensou que louco? Você tem certeza que o bagulho é falso e de repente é verdadeiro? Foi o que aconteceu com aquele mapa do Red Dead Redemption lá de 2000 e... que vazou em 2016, né? Que todo mundo achou que era falso. Isso aí foi uma... alguém que foi um adolescente da internet que criou foi ver o bagulho era verdadeiro. Muito louco, né? Então vamos lá, vamos analisar uns mapas muito loucos que a galera criou aí. Ó, vamos começar com este daqui. Ó, este mapa, você pode ver que tá escrito ali, ó, GTA 6, né? Concept Map for Gamer Tank City, né? O cara tá colocando os créditos dele, obviamente. Você vê que é um mapa um pouco mais simples ali e tal. Ele deve ter criado isso aí no Illustrator, talvez no Corel Draw, não sei. Mas olha só que interessante, você vê que esse aqui é um mapa que ele dá atenção só pra cidade. Ali tem uma outra... ele é ligado a uma outra costa ali, a outra costa que se dane, ó. Só colocou uns bagulho quadrado ali. Tem uns bairros aqui, ó. É... Downtown, né? O centro da cidade e tal. Mas ele só colocou uma atenção pra ilha. Não sei se esse mapa tá incompleto ainda, né? Não sei, talvez ele queria colocar mais coisas mais pra frente. Pode ser uma ideia aí. Só que esse mapa tem um pequeno problema, né? Ele não segue muito a linha do GTA. Por quê? Vocês sabem que todos os GTAs, eles são uma ilha, né? Esse mapa não é uma ilha, ele tá ligado com os Estados Unidos, né? E nesse caso aqui, a Rockstar ia ter que colocar uma parede invisível, ou uma montanha muito alta, que não dá pra você escalar. Talvez eles poderiam pôr um furacão. Bom, você tenta fugir da ilha do jogo, vê um furacão e detona seu avião. Uma ideia também, mas eu acho que o cara é meio bicheiro. Eu gosto mais da ideia de ilha que o GTA geralmente faz. Essa é a minha opinião, obviamente. Vamos pro próximo. Bom, esse mapa aqui é um daqueles clássicos mapas, que é meio que um sonho da galera, de colocar todos os mapas de todas as cidades, tudo no mesmo GTA. Na minha opinião, isso é um pouco complexo, né? Só se surge um GTA que tem os Estados Unidos inteiros. Porque, por exemplo, Miami, que inspira Vice City, tá de um lado dos Estados Unidos. Aí a Los Santos, que é inspirada em Los Angeles, estaria do outro lado, na outra costa. Então é complicado. Então esse Los Santos junto com Vice City aqui não faz muito sentido, né? Que seria bem legal, obviamente, mas faria sentido os mapas tudo junto, assim? Tudo misturado? Você pega uma estrada aqui e vai, e você não passa por cidade nenhuma. Eu acho que o único jeito da Rockstar fazer isso é colocar uma estrada que vai até Vice City. Dá pra colocar os mapas junto, mas a divisão deles, a Rockstaria tem que ser muito criativa pra achar uma solução pra isso, ou fazer um GTA nos Estados Unidos inteiro, né? Qual você acha que seria a melhor solução? Não sei. Aqui o cara já tacou tudo, ó. Los Santos, Sanfierre e Las Venturas, eles não são muito longe um do outro, né? Que seriam Los Angeles, San Francisco e Las Vegas. Não são muito longe do outro, então faz sentido eles ficarem perto. Agora, eles são muito longe de Liberty City e Vice City. Eu acho que Liberty City e Vice City até se você se esforçar muito, dá até pra colocar um perto do outro. Não, se bem que não dá, mano. Vice City é muito tropical e Liberty City é Nova York, lá até neva. Enfim, esse mapa é muito louco. Na minha opinião, acho que não dá certo, não. Vamos pro próximo. Esse aqui, acredito eu, que seja uma espécie de conceito pro GTA Vice City, né? Você vê que tem uma ilha que estica lá embaixo, lá umas paradas artificial. Nem sei se é assim na vida real. Mas você vê que ele pegou ali, eu já tô identificando ali, ó. Bem no meio aqui do mapa, eu vou dar um zoom aqui pra vocês. Olha só, bem no meio aqui do mapa, você pode ver que me parece que é o bagulho do GTA V mesmo. Ou ele pegou uns pedaços de mapa do Google Maps. Ah, eu acho que é uns pedaços de mapa do Google Maps. Isso se não for uma foto de Miami mesmo, o cara atacou aqui. Mas é um mapa bacana. Onde que eu arrumei esse mapa? Que eu nem sei. Tem uns mapas aqui, galera, que eu peguei faz tanto tempo e taquei aqui pra fazer vídeo. Ficou que eu nem sei de onde que eu tirei esses mapas. Bom, aqui agora a gente tem um mapa, eu não sei se é do GTA VI, eu já nem sei mais, galera. Mas é um mapa inspirado pra algum GTA. Eu acho que é o GTA VI mesmo, porque esse tá aqui na minha pasta. Olha só esse mapa. Dá pra ver que ele é meio... Pelo menos ele me passa a impressão de que ele é meio pixelado, né? Uma parada meio inspirada em jogos mais antigos. Talvez seria um GTA VI Mobile. Deve ser isso. Tá escrito ali, ó, Poalma, né? Eu acho que é o nome fictício desse mapa doido que o cara criou aí. Cara, onde que eu achei isso, mano? Tem uns mapas que eu nem sei, mas, galera, isso aqui eu não faço a menor ideia de onde que eu tirei isso. Mas é um fã que criou pra algum GTA. Isso eu tenho certeza. Tem um aero... Aqui você pode ver que tem uma pista de pouso, ó. Vem aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma pista de pouso. Acredito que deve ser pra... Enfim. O aeroporto, né? Onde você vai pousar o seu avião gigante. Bom, esse mapa aqui ele tá bem simplão, né? Nossa, esse tá bem simples. Tipo, muito simples. Tem o Vice City ali. Eu acho que esse aqui é uma versão pro Game Boy, né? Deve ser, né? Você vê que tá bem... Bem pixelado. As ruas ligando, as cidades não fazem muito sentido. Ele tá com uma linha reta, assim, ó. Tipo, a cidade ficou parecendo um labirinto. Sabe aqueles labirinto de jogo e tal muito louco? Então, labirinto de jogo? De onde que eu tirei isso? Mas olha só. A cidade ficou parecendo um labirinto. Tem uma enroleira aqui que ele fez, que é o National Park Golfo do México aqui, ó. Bagulho muito louco, entendeu? Ele pegou o sul da Flórida mesmo, tacou ali. Faz sentido, tipo, o bagulho no contexto geral, mas se analisar os detalhes tá tudo... Tá meio doido. Tá meio doido esse mapa. Vamos pro próximo. Bom, esse mapa aqui eu tenho a impressão de que foi feito à mão. Cara, os caras... Você vê que os caras eles têm um esforço muito louco pra criar mapa do GTA VI, né? Esse aqui o cara criou no... Eu tô com a impressão que é um papel aqui que ele desenhou e tal. E ali ele colocou o mapa do GTA V pra dar aquela comparada, falar um mapa muito maior e tal. Mas não tem cidade. Você vê que o bagulho é só floresta aqui. Acredito... Vai ver, ele imaginou que o GTA ia ser só em floresta, né? Uma floresta... É só floresta e mato. Próximo GTA não vai ter cidade, entendeu? Vai ser tipo um Far Cry. Só vai ter floresta. Pelo menos é esse mapa que o cara mostrou. Mas ficou bacana. Ele fez no papel e depois colocou uma edição em cima pra pôr o mapa do GTA V e até o manso. Ah, que a cidade... Tá aqui... Ah, entendi. Olha só. O cinza aqui, ó. É cidade. Essas partes cinzas é cidade, né? Acho que ele não quis se propõe... Não se propõe fazer as ruas certinho. Só falou que é cidade. Então tá bacana. O mapa tá aprovado. Mapa feito no braço. Da hora. Vamos pro próximo. Bom, aqui temos o outro mapa. Esse mapa tá virado, hein? Acho que... Tá estranho esse mapa aqui. Ele faria mais sentido se fosse assim, ó. Porque daí vai esse city tá aqui, né? Vai esse beach tá as duas... As duas ilhas juntas e tal. Ligada com o continente. Galera gosta de fazer o mapa ligado com o continente. Não sei porquê. E no mundo fictício dele a Flórida seria chamada de Florence, né? Se o jogo se passaria no estado de Florence. Fica bacana, mano. É um nome interessante. Florence. Igual o San Andreas, né? Que seria a Califórnia no universo HD. Bem interessante. Ó, Vice City aqui. Vice Beach. Port, London. Sei lá o que tá escrito aqui. Uns bagunis muito loucos. Você vê que tem a cidade ali. Também tem umas partes rural e tal. Tá bem interessante. É um mapa bacana. Esse aqui tá bacana. Tá meio feito... Tem umas linhas aqui que tá meio torta, mas... Tá legal, tá legal. Agora, olha esse mapa, galera. Este aqui está super detalhado. Esse aqui o cara perdeu muito tempo pra fazer. Você vê que tem detalhes minuciosos. Tem uns caras que fazem um zoom mapa super detalhado, mano. Se você der um zoom... Olha isso, mano. Olha isso. As ruas tudo certinha. Ó, você vê que tem aqui os retornos. Aquelas... Eu esqueci o nome desse bagulho aqui. Eu sempre passo nesses lances aí quando eu tô de carro. Tipo aquele cruzamento gigante de rodovia, cheio de retorno e tal. Tudo certinho. Olha só. Aparece um mapa real. Se ele não pegou isso aqui de algum lugar do Google Maps, se ele realmente desenhou esse mapa, o cara manja de mapa, né? Pegou e ficou muito bem feito. Esse aqui faz sentido. Porém, pelo que tá aparecendo aqui pra mim, né? A Flórida é enorme aqui, né? Ela se estende por mais lugares e tal. Mas faz sentido. Eu acho que ficou interessante. Mano, muito louco isso aqui, hein? Esse aqui o cara teve trabalho. Tem um lago gigante aqui, ó. Vai ser o lago dos mistérios aqui, ó. Faltou uma montanha e uns pântanos, né? Um cabo canaveral pra gente explorar e lá ver os foguetes voados no GTA. Tem que ter o cabo canaveral no GTA 6. Bom, esse aqui é o GTA AI. Havaí. O cara, ele quer um GTA no Havaí. Pra ele, o GTA... O próximo GTA vai ser no Havaí. Cara, de onde que eu tirei esse mapa aqui, velho? GTA Havaí. Olha lá, tem o cara que criou aqui, ó. Butter Boy 421, né? Mas não tem nem rua aqui. Acho que essa... Ah! Nossa! O mapa vai ser gigante. Agora que eu percebi. Olha o mapinha do GTA 5 aqui, ó. O GTA Havaí vai ser o maior GTA de todos os tempos. Vai ter... Mano, vai ter o tamanho de três GTA 5 no bagulho. Olha só, só essa ilha aqui já é bem maior que a... Nossa! GTA Havaí. O GTA mais gigante de todos os tempos, mano. Agora tem esse daqui, né? Que o mapa claramente foi inspirado no... No projeto The Americas, né? Aqui, como você pode ver, tem o Vice City, né? Com certeza isso aqui deve ser uma ilha enorme, né? Daí tem mais duas cidades. Uma chama Cape Bonita e outra Lisburg, né? Tem algumas ilhinhas aqui e tal perdida e mais duas aqui. Que provavelmente pode ser que seja um outro país, né? Alguma ilha do Caírib perdida lá e tal. Esse aqui também tá bem legal. Olha lá, Sandy Bay. Homenagem a Sandy. Que Sandy? Que homenagem a Sandy, entendeu? Mas tá aí. Esse tá bem legal também, na minha opinião, The Americas, né? Tá escrito ali num texto meio antigo. Talvez ele imagine que vá se passar nos anos 80. Tá bem interessante também. Bom, pessoal, é isso. Se vocês querem mais, mandem aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Manda aí se vocês querem mais. Logo mais, talvez, a gente passe mais e tal. Agora vai ter vídeo todo dia no canal, né? Agora o Chico vai estralar, fechou? Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais.